Oi gente, eu sou Evie Batista e estou aqui no programa Sempre Bem no quadro Beleza Express pra gente falar um pouquinho sobre pele oleosa. Você sabia que a pele oleosa, assim como os outros tipos de pele, necessita de cuidados especiais? É extremamente importante mantê-la sempre hidratada e protegida do sol. A minha pele é oleosa e eu sempre procuro usar produtos que eu sei que vão tratá-la da forma correta. O sabonete que eu tenho usado ultimamente é esse aqui, que contém ácido salicílico, que é excelente pra prevenir o aparecimento de cravos e espinhas na pele. Eu lavo sempre o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Quando eu lavo mais vezes durante o dia, eu percebo que a minha pele é como se produzisse mais oleosidade, então eu evito lavar muito durante o dia. É muito importante, depois de lavar o rosto, a gente passar sempre um tônico e um hidratante específicos pro nosso tipo de pele, pra que eles equilibrem a produção da oleosidade e assim, com o tempo, a sua pele vai ficando cada vez menos oleosa. Outra coisa extremamente importante que a gente tem que fazer todos os dias é beber muita água. Assim a gente vai hidratar o corpo de dentro pra fora, garantindo uma pele bonita e a saúde sempre em dias. E essa foi a minha dica de hoje e eu espero que vocês gostem e cuidem bem da pele de vocês. Até a próxima! Até a próxima!